Olá amigos, nesses tempos difíceis do que passa a humanidade, sobretudo a humanidade na sua oposição alagoana, nós que fazemos o poder judiciário, temos que continuar trabalhando, mas mais do que continuar trabalhando, nós temos que ter solidariedade. Por isso e para isso, eu na condição de presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, eu determinei que todos os recursos provenientes das chamadas penas perpuniárias fossem concentrados em uma única conta. Nós vamos quantificar esse recurso e vamos destinar esse recurso exclusivamente à compra de materiais e insumos necessários ao combate ao coronavírus. Um gesto mínimo de solidariedade que nós podemos fazer, sobretudo com relação às pessoas que mais precisam da gente, às pessoas pobres.